Música Fala ai galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Rian Black e sejam muito bem vindos a esse vídeo E bom galera, estou trazendo mais um vídeo aqui no canal The Dying Light E vamos continuar aqui, mas caso você não tenha conferido o episódio anterior de Dying Light O episódio anterior vai estar aparecendo aqui em cima no card, junto com a playlist dos outros vídeos dele Caso você não tenha conferido ainda, beleza? Bom, vamos aqui Eu estava com medo que não tivesse salvado isso aqui e pelo que aparentemente salvou Ainda bem, história 0% ainda, caraca Tá, recebam a minha missão com o Spike, tá Nossa, é, ainda não, ainda vai demorar pra me acostumar com isso Ok, mantenha a distância dos caras do Rise Eles são capazes de atirar em você assim que te virem Fique de olho nas formaças coloridas Deixando a dona seco Ah, peraí, eu tenho que falar com o Spike Spike é isso aqui Ah Spike? Eu sou o Crane Justo o que eu precisava Mais gente na experiência Ok, fique quieto e escute Existem dois tipos de entregas Um tipo tem comida, primeiros socorros e equipamentos de sobrevivência O outro vem cheio de antesina A GRE envia um vídeo pra gente avisando quando estão a caminho O problema é As entregas de antesina sempre são pegas pelos capães do Rise E você não quer se meter com eles Os caras do Rise trabalham somente durante o dia Porque sair durante a noite é um ótimo jeito de ser morto Mas as próximas duas entregas de antesina vão chegar hoje ao pôr do sol O Bracken quer buscá-las Talvez seja a nossa única chance de alcançar a entrega Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse Sair de noite é basicamente suicídio Ou seria se não tivesse montado zonas de segurança e armadilhas por aí Nas últimas semanas Bracken e o time vão ficar bem hoje Desde que você saia agora e prepare as armadilhas Esse é o seu trabalho Beleza Que armadilhas são essas e como eu as preparo? Você vai ver Eu vou te acompanhar por áudio Mas lembre-se Sem essas armadilhas Bracken não vai sobreviver E se ele não voltar com a antesina Estamos perdidos Antes de sair, peguem os fogos Eu mesmo os fiz Eles são uma ótima distração se vocês estiverem em perigo Ok, calma aí Deixa eu só ver um negócio aqui no meu gravador aqui rapidinho Calma aí Bom, já veio aqui Vamos lá continuar aqui Ô, volta aqui Aí Tá, segura o tab Ou um Para trocar Peraí, tab Cano Pena de mesa Cano de água Não Tá Aqui, possui mais alguma coisa? O que tu tá vendo aqui? Vamos ver aqui Prepare uma armadilha para a missão Do Brack Para sobreviver Você precisa saquear Ah tá, eu já li isso Procure baús deixados por outros Sobreviventes no ambiente Eles costumam ser encontrados em cima dos telhados Fora do alcance dos zumbis E contém Armas E outros itens valiosos Você tem bônus de habilidade não utilizados Tá, e fala que esses baús é mais Tá, e fala que esses baús é mais Ai, pra onde eu sigo melhor Peraí Como que usa isso? Tá, não Eu posso fazer muito barulho, né Ok Acho que é pra cá, né Eu espero que seja Ok, primeiro o carro Abra o capô e conecte a bateria Isso vai armá-la Tá Vamos aqui Até se eu pouco me engano Vai lançar um novo Dying Light, né Se eu pouco me engano Acho que é o 2 Aqui é a Jade falando Tem alguém na rua agora? A gente precisa urgentemente de ajuda Ah, eu tô na rua Trabalhando pro Spike Você é o Crane, não é? Escuta só Um dos nossos runners Está tentando ajeitar um dos abrigos Pra missão do Bragging Ele está em uma quadra na Vefa com Mirmar Cercado por zumbis Precisamos ajudá-lo Tá bom, eu cuido disso Oh, que medo Tá, eu gostei desse detalhe dos ventos, né Tá, eu não sei se é uma boa ideia Eu tentar bater, né Acho que eu nem vou tentar fazer isso Ah, será que eu bato? Opa Ah, eu queria revistar ali Mas tudo bem No Como totalmente caído Aí Vem cá Tá Você Ah, tá A estamina é aquele negócio laranja Aqui, né Opa Dinheiro Nossa, o zumbi O zumbi quase me beijei ali agora Obrigado Segura e R Segura e R Pra consertar a arma Ah, nossa Que da hora Ai, ai Então aqui Opa, dinheiro Dinheiro Beleza Chega da hora, né Gameplay Tá da hora, né Até agora No primeiro momento É estranho que, tipo É bem rápido, né Enquanto que eu tô acostumado Com aquela lá Aquelas tipos de câmera Bem lenta Que nem um exemplo lá Do Resident Evil Que recentemente eu joguei No canal É muito indiferente Apesar por conta que Eles são jogos com Propostas diferentes, né Vamos procurar Ai R É pra consertar, né Tá Não é bom Ficar fazendo isso, né Enquanto que Senão chama muita atenção, né Tem gás aqui Mas eu acho Que não posso usar A very long Enquanto que eu não tenho Arma nenhuma Tá, eu Tenho um caminho Pra cá Tem casas Aqui, né Apertando o Q Que é pra usar Meu negócio de supervivência O senso de supervivência Ah Ah, os bichos olham pra terra mesmo Tá, sobe Ainda bem que os zumbis não sobem, né Eu espero que não Ok Vou tentar fazer isso Pra ganhar um boost, né É um É boost Que fala, né E aí Pra cá Tudo bem Será que eu tô perto Será que eu tô perto Tá, conta o bicho Ah, peraí Ai, eu vou não correr, vai Ai, eu vou não correr, vai Ai, eu vou não correr, vai Ok, eu tô aqui Junto com alguns infectados Você cuida, Crane Opa Vamos aqui, aliás Tem que se inventar Aqui Hum, beleza Tá, vamos abrir aqui Ih, o cara Joga, eu acho que já é tarde demais pra esse cara Merda Tudo bem Acabe com isso Mas Não deixe de sofrer Ok, feito Merda Você não teve escolha Ele não era mais humano Agora rápido Você ainda tem que acender as luzes É o único jeito desse lugar ficar seguro durante a noite Sabe, eu tô gostando mais Por conta de dar pra explodir as cabeças dos bichos assim Vai, batendo Ah, eu gosto disso Diário de batalha Para ver F Você aprendeu a criar 270V Tá, não faço a mínima Melhor que é isso O que? Tá, até agora o jogo eu tô contindo pra caramba, hein A recomendação do Sisu que tá Ah, droga Bata o telhado Quase Me dá um segundo Tá, eu tenho que pôr o telhado Opa, que é isso? Ah, eu tenho que pôr o telhado Ah, peraí, eu vou naquele ali Vai Vou aqui Deixando a linha segura Tá, tá tudo destruído aqui Peraí Ai, minha mão tá doendo Por algum motivo minha mão tá doendo Não posso ficar parado não Tá, onde que eu vou ver Mas o objetivo eu tenho que ir em um telhado, né Acho que eu achei o lugar perfeito Tá, deixa eu ver o lugar pra eu subir aqui Vamos aqui Ah, aqui não dá pra eu ir Aí Eu tenho que ir pra lá mesmo Aquilo Vai até o telhado Oxe Aqui já é meio que um telhado, não Eita, é bom, né Uma hora depois O nível de agilidade Ok Eu tô perto, né Oi Aí, finalmente Crane falando Seu relatório Ok, eu encontrei esse médico Um cientista Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa E tá trabalhando numa cura pro vírus Ele se chama Ziri Alô Câmbio Afirmativo Objetivo secundário adicionado Mantenha o disfarce E consiga a pesquisa dele Confirme O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo Achamos improvável que um único pesquisador Trabalhando num trailer Possa encontrar um resultado Mas se ele conseguir Queremos ver Jade, acabei Ótimo Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa Só que mais tarde E... Crane Obrigada Agora é com você, Spike Agora você precisa voltar à tarefa principal E preparar a próxima armadilha Tem um carro aí perto Entendi Será que... É... Eu ia perguntar Será que nessa altura aqui eu me machuco? Acho que vou descer de boa mesmo Não tem que... Nunca se sabe, né? Tem como quebrar isso aqui? Ah, tem como quebrar isso Ok Será que tem coisa aqui? Seria bom se eu encontrasse alguma coisa Opa, dinheiro Os infectados estão por toda a rua O que isso te diz? Não fique nas ruas Tente ficar nos telhados Onde eles não conseguem te alcançar Eles estão em volta do carro, Spike Eu não sei como fazer isso Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão Esses upis malditos se distraem facilmente Ah, tá Vai, vai, vai Vai, caramba Foi Ai, meu pai, amado Vai, amei Ah, brincadeira Poxa, que mais brincadeira, né? Ali Oh, ali Vai, ali Vai, ali Ah, quase Ok Tá, vou jogar ali, vai Eles tem que ficar traídos Eles tem que ficar traídos Oh, zumbi Oh, zumbi Maldito Tudo pronto com o carro, Spike Continue assim e você deve conseguir A próxima armadilha é aí perto E eu nem preciso te dizer Não seja pego em espaços abertos Spike, as aberrações estão por todo lado Se eu precisar usar uma armadilha, como eu ativo? Você não pode Já falei Ela serve apenas para a missão rotunda Merda Ok Tá, tá mais para cá, né? Oi Tá, pelo menos tá Não tá difícil isso aqui Tá de boa até o breve momento Tá tranquilo, né? Poder só nos dizer assim Ah, cadê eu? Peraí Eu tenho Eu tenho que subir Aqui É isso? Eita, maravilhoso Eu tenho que subir 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 Belinha em Oca você tem aí. Três vezes mais brilhante que um Foch normal. Dá uma vela queimada dos infectados. Tá. Aqui. Agora você não tá me dando dano, né? Ainda assim. Tá, velho. Tem um monte de zumbi vindo ou é só a cena do jogo? Tem um monte de zumbi vindo. Tem um monte de zumbi vindo. Tem um monte de zumbi vindo. Tá. Agora ali no terreno. Eu tô fazendo totalmente o oposto de não chamar atenção, eu tô chamando atenção tudo pra mim. Peraí, como é que eu vou? Tá, mas calma aí, como é que eu vou? Na moral, os caras têm que achar que eu sou... Não, 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 não. Você tá de brincadeira comigo, né, no jogo? Ah, calma aí, mas como é que eu vou? Ah, calma! Ah, calma aí... Ah,egtos! Tá, agora pelo menos eu entendi, ai, ai vai aqui Liga Ok, as luzes estão prontas Você tá pronto pra próxima, então melhor se apressar Tá Ok, diga Droga Spike, o quarteirão inteiro apagou, o que tá acontecendo? Ah, de novo não, olha escuta, tem uma subestação de luz perto de você, vai chegar Perto de... Tem como olhar o mapa aqui? Aí, esse apagão nos colocou numa situação difícil, estamos indefesos aqui, as zonas de segurança e algumas armadilhas estão desativadas, temos que ligar a energia de novo o mais rápido possível Vai me dizer que essa missão não tem tempo ou não? O que isso sobe? O que é que está acontecendo? Ei, que arrasse! Boa tarde! Tem muito tempo! E aí, o que é que você quer fazer? E aí,né. É, o que é isso, não. Entendi, não. É, o que é que você quer dizer é que você quer dizer. Isso. Merda, o que que é isso? Peraí, é o que? Não entendi essa não. O que é isso? Ah, tá. Eu tenho que ficar seguindo aqui, né? Tá, pare de girar uma fechadura, mova a gasoa e gire a chave da fenda com ar. Se a gasoa começar a vibrar, não há força. Ela poderá quebrar. Ah, foi. Não tô vendo nada. Ai, como é que pega? Eu esqueci. Ai, eu esqueci como é que pega, meu Deus. Ah, é feio. Ah, mas o que é que é aquele bicho? Ah, mas o que é aquele bicho? Nossa, isso aqui tá escuro. E olha que meu quarto tá escuro. Ah! 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 Aparentemente aquele bicho sumiu. Nossa, que demora. A CIDADE NO BRASIL Aqui, finalmente. Tá, reiniciei a subestação. Mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança. Você vai ter que passar a noite lá. Tá, mas que bicho era aquele, velho? Meio que me lembrou aquele bicho lá do de matéria, lá do Resident Evil Villager. Nossa, pai, ele me lembrou um pouquinho. Acho que o Resident Evil Villager se inspirou nele. Nossa, eu fiquei mó concentrado ali. Acho que deu mó tempão. Agora, o ruim é... É, que lugar que vai ser, né? Só bem aqui. Ai, diacho. Por favor, digo que eu estou chegando perto. Ah, por onde eu subi mesmo? Ah, pra cá. Eita. Ah, por favor. É um zumbi verde. Tá, corre de volta para o amigo. O que é isso? Ah, aqui são todos os meus inventários, né? Ah. É desmontar. Beleza. Bom, peraí, deixa eu ver quanto tempo de vídeo isso aqui deu. 49. Bom, então acho que vou terminar o vídeo por aqui, galera. Caraca. Caraca. Até que foi um pouco tenso esse episódio, né? Pra falar a verdade. Rapaz, jogou o tiro pra caramba. A gameplay do Dying Light, pelo menos. Eu acho que é uma gameplay bem rápida, né? Você atacando os bichos. Os bichos explodir nas cabeças da hora pra caramba. Ai, ai. Mas até agora o ritmo da história é até que interessante até, né? Agora vamos ver se no final eles vão descobrir se ele é um agente ou se vão, tipo assim, assim que descobrir eles vão estar contra ele ou sei lá o que, né? Vamos ver o que vai acontecer no decorrer da história. E bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Inscreva-se no canal. Clique no sininho pra ficar atento. Aos vídeos no canal. Beleza? Bom, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!